Música Nós, da Cresce Escola Grandini, desejamos a todos um Feliz Natal e um ano novo cheio de alegrias e muita, muita prosperidade. Um beijo em cada um de vocês. Música Mas o ano chega ao fim e com ele vem o Natal. Tempo de agradecer, tempo de abrir o nosso coração, tempo de deixar o Menino Deus nascer no nosso coração, em forma de amor, de compreensão e, principalmente, em forma de agradecimento. E aí aproveitamos a oportunidade para agradecer a Deus pela vida, pela força, pela garra, pelo trabalho e, principalmente, pela nossa escola. Agradecer a essa equipe fantástica de colaboradores, de professores que fazem da Grandini uma realização a cada dia. Agradecer as famílias que entregaram aquilo que eles têm de mais precioso na vida, seus filhos, para que juntos nós trabalhássemos nessa construção do homem do amanhã, do cidadão do futuro. Agradecer as nossas crianças. São elas que são a nossa razão de existir. E é para elas todo o nosso trabalho e todo o nosso esforço. E aproveitar para desejar um Natal de muita luz, de muita fraternidade, de muita compreensão e de muita humildade entre todos nós. Pedir a Deus saúde, amor, para todas as famílias da Grandini, a todas as pessoas que trabalham, que vivem, que estudam e que residem na nossa cidade, na nossa tão querida Terezópolis. Um Feliz Natal a todos. Legenda Adriana Zanotto